Oi gente, como vão vocês? Quem me segue aqui no meu canal, né, sabe muito bem que eu sou apaixonada com coisas antigas, né? Já mostrei pra vocês aí o meu ferro antigo, que foi da minha mãe, o espremedor, né? Eu tenho muitas coisas antigas aqui em casa. Olha essa chaleira, gente, que foi da minha mãe, ela deve ter mais de 50 anos. Vou mostrar pra vocês aqui os meus potinhos, minhas canecas esmaltadas que falam. Essa aqui, gente, foi da sogra da minha irmã. Essas duas, essa aqui. Uma eu tenho certeza, essa aqui foi que veio da casa da minha vovó. Essas aqui, gente, o meu esposo, essas aqui o meu esposo comprou pra mim. E esse canequinho aqui, gente, né, foi usado muito, né? Esse, esse, esses, a gente era criança, as quais a gente fazia. E esse copinho aqui, gente, foi meu pai que fez e me deu, né? Porque ele falou que eu gosto muito de coisas antigas. E isso tá aí, gente, é uma relíquia, eu amo muito, né? Eu tenho, gente, a minha máquina da tilografia. Eu tenho muitas coisas antigas aqui em casa que eu guardo, né? Que eu coloquei na minha área gourmet. Amo de paixão, né? Deixa o likezinhos e me segue lá no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Beijos!